Música Alice, sai logo do banho filha Já vou sair mamãe Quando terminar vai lá no quarto que eu tô na cozinha arrumando as coisas que você vai levar e já vou lá pra trocar sua roupa Tá bem, pode deixar Enquanto Alice tá no banho, deixa eu terminar de preparar as coisas que ela tem que levar Tinha até esquecido que eu deixei uns pãezinhos no forno Deixa eu desligar o forno que eu acho que já está bom Deixa eu ver Hum, tá um pouco quente Olha só que delícia Hum Deixa eu colocar isso bem aqui Preparei essa torta aqui também, olha que torta linda Uma torta de maçã Vou deixar aqui Preparei alguns macarons que as crianças adoram Deixei também umas caixas de suco na geladeira pra ficar bem geladinho A Alice já deve estar vindo, deixa eu pegar a roupa dela Ah, deixa eu ver, vai ser uma festa de Natal, então vou escolher um vestido bem bonito Ah, esse aqui tem tudo a ver Olha a cara do Natal, vocês não acham? Muito lindo Vou pegar essa sapatilha aqui também A sapatilha vermelha, ela tem um pezinho muito pequenininho Então só o que cabe dela são essas sapatilhasinhas e os crocs Agora eu vou pegar uns lacinhos pra ela pôr no cabelo Acho que esses vão combinar com o vestido dela Vocês também não concordam? Vou pegar dois porque ela está com dois rabinhos Já acabei de tomar meu banho, mamãe Estou sentindo um cheirinho tão gostoso O que você estava preparando lá na cozinha? Muita coisa gostosa pra você levar pra escola Hum, não vejo a hora de chegar na festa pra poder comer essas delícias O que você fez? Ah, não vou contar não Depois você vai lá na cozinha pra ver Ai, eu vou poder comer algum? Claro que não, filha Tá tudo arrumadinho, bonitinho pra você levar Ai, 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 tá bom Então vamos logo, porque eu estou doida pra chegar na festa Então senta aí que eu vou trocar sua roupa Música 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 And there was Captain Washington And gentle folks about him They say he's grown so darn old proud He will not ride without them Yankee doodles, keep it up Yankee doodles handy Mind the music and the step And with the girls be handy Prontinho Alice, já está arrumada, linda e cheirosa Agora eu posso ir lá na cozinha ver o que foi que você preparou pra eu levar pra festinha? Pode sim, só não pode mexer em nada hein filha Pode deixar, eu aproveito que eu não vou mexer Então vai lá, enquanto isso eu vou pegar o suco que eu deixei gelando Tá bem Nossa, quanta coisa que a mamãe preparou Que delícia Será que se eu pegar um macarrão desse alguém vai perceber? Alice Sim Ah, você está aí mamãe? Claro que estou, não falei que vinha buscar o suco que eu deixei gelando? Ah é, eu tinha me esquecido Só estou tomando conta, tá mamãe? Tá bom, eu sei Deixa eu pegar o suco Pra gente poder ir logo Tá, não demora hein Sei, não demora mesmo Senão você vai comer alguma coisa aí da mesa Suco de kiwi Um de laranja E um suco de morango Eu acho que tem suco pra todo mundo Oba, suco geladinho Você caprichou hein mamãe? Lá na escola o meu lanche vai ser o mais gostoso de todos Ai que bom filha, então vamos Vamos sim Amiguinhos Quem aí gosta de ir na festinha de natal da escola? Vocês já tiveram uma festinha de natal? Comenta lá na minha foto lá no Instagram Aproveita e começa a seguir a gente Assim você pode comentar em todas as postagens Se você gostou desse vídeo Deixa bastante like aqui embaixo Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito Compartilha esse vídeo com seus amiguinhos Um super beijo e até o próximo vídeo Tchau Mãe, você quer que eu ajude a levar alguma coisa? Quero sim filho Quero que você vai buscar uma bolsa pra eu colocar esses sucos Tá bom, pode deixar Sim, tá bom, pode deixar Um super beijo Tchau Legenda Adriana Zanotto